Vamos dar um pulo até Campo Grande, lá nos estúdios da CBN, a emissora que compõe aqui o Grupo RCN. Hoje eu converso com o Gerson Vassoff, que vamos falar aí de dengue, meu amigo, em pleno outono, já é quase início de inverno. Muito bom dia. Pois é, Israel, bom dia pra você e pra todos em Três Lagos também. Nós temos aí alguns dados atualizados sobre a dengue aqui em Mato Grosso do Sul, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado, tá? Bom, Mato Grosso do Sul já registra aí 20.264 casos prováveis de dengue, sendo então 12.097 confirmados neste ano de 2024, viu? Bom, a informação, como eu disse, consta no boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Ainda segundo esse documento, foram registrados aí já 22 óbitos confirmados em decorrência da dengue, sendo a maioria deles com o sorotipo 2 da dengue, que também é o mais perigoso. Nos últimos 14 dias, Itacoari, o município de Itacoari, lidera o ranking aí com alta incidência da doença. Nesta manhã nós ouvimos também o infectologista Júlio Croda e, de acordo com ele, a região sul, tá? Aqui do estado, que durante todo esse ano teve uma... foi a região que durante todo esse ano teve uma transmissão maior da doença, tá? O sorotipo 2 da dengue, como eu disse, é um sorotipo que está associado a maior gravidade, tá? Maior risco de hospitalização também, inclusive. Ainda sem fitologista, também é um sorotipo aí onde a vacina da dengue que está disponível, ela é mais atuante. Então, é só tomar a vacina que você fica já protegido. Ele disse que a vacina protege de 85% até 95% para esse sorotipo 2. Então, é muito importante a proteção e é importante que, neste momento, a população que está priorizada para receber a vacina procure a unidade de saúde. Aí nós temos aí a faixa etária entre 10 a 16 anos e também os idosos. Bom, o documento ainda, o boletim epidemiológico... ...que 13 óbitos da dengue estão sob investigação aqui em Mato Grosso do Sul. Os pacientes que morreram vítima da dengue aqui no estado moravam nos municípios de Maracajú, Chapadão do Sul, Coronel, Sapucaia, Dourados, Laguna Carapã, Naviraí, Sete Quedas, Amambai e também no município de Paranhos. Também tem alguns óbitos nos municípios de Ponta Porã, Iguatemi, Itacoari, Aparecida do Tabuado e alguns outros. Bom, entre as vítimas, 14 delas possuíam algum tipo de comorbidade. A gente sabe que as comorbidades, como hipertensão, elas realmente contribuem, né? Como a diabetes também contribuem para o avanço dessa doença, o avanço negativo dessa doença, o impacto negativo da dengue. Então, mais uma vez, Israel, reforçando a importância da vacinação, é só procurar uma unidade de saúde para a gente conseguir aí estar mais protegido, porque a incidência é que esses casos, infelizmente, vão aumentando ao decorrer do ano. Obrigado. 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 Obrigado.